Hoje Quero Alegria De um barco voltando Quero ternura De mão se encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Eu quero amor O amor mais profundo Eu quero toda A beleza do mundo Para enfeitar A noite do meu bem Quem sou eu Pra ter direitos Exclusivos sobre ela Se eu não posso Sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão Da sua boca Se hoje diz que é matriz E quase louca Quando brigamos diz que é afiliar Afinal Se amar demais passou a ser O meu defeito É bem possível Que eu não tenha o direito De ser matriz Porque somente amo pra dar Afinal O que ela pensa Conseguir me desprezando Se sua sina É se brilhar E eu voltar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Ela disse-me assim Tenha pena de mim Vai-me embora Ele pode chegar Ele pode chegar Vai-me prejudicar Está na hora E eu Não tinha motivo Nenhum Para me recusar Mas aos beijos Mas aos beijos caí em seus braços E pedi pra ficar Sabe o que se passou Ele nos encontrou E agora Ela sofre Somente porque Foi fazer o que eu quis E o ramoço está me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer Fui fazer meu amor infeliz Meu amor infeliz Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas começas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito de enganar Conheço bem Música Pouco me importa Se te vejam Tantas vezes Música E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai Se vai beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter Música 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 Queixo-me as rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam de ti Música Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos, por fim. Fisque meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado, deixe que eu siga novos caminhos, em busca de outros carinhos, matemos nosso passado. Adeus, 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 cinco letras que choram, num soluço de dor. Adeus, adeus, adeus. Também fica chorando, com o coração penando, querendo partir também. Adeus, adeus, adeus. Senhor, aqui estou eu de joelhos, trazendo os olhos vermelhos. Senhor, por um erro de momento, não cumpri um mandamento, o nono da vossa lei. Oh, Senhor, eu gostava tanto dela, mas não sabia que ela a um outro pertencia. Perdão, por esse amor que foi cego, por essa cruz que carrego, dia e noite, noite e dia. Oh, Senhor, Senhor, dá-me a voz a penitência, e quase sempre em consciência, traz o remorso depois. Mandai para este caso comum, conformação para um, felicidade para dois. Mandai para este caso comum, conformação para um, felicidade para dois. Um, registrando, com o nosso lado, nos fiz. Se o meu passado foi lama, hoje quem me difama, live na lama também. Com medo da minha comida Perdendo da minha bebida Respirando mesmo o ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem foste tu Quem és tu Não és nada Se na vida fui errado Tu foste errada também Não Comprendei-te o sacrifício Sorriste o meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se pequei Não importa Se os teus olhos estão mortos Pra mim morrer-te também Marina, morena, marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça o favor Não pinte esse rosto que gosto E que é só o meu É, Marina, você já é bonita Com que Deus lhe deu Me aborreço Me aborreci Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei Eu já desculpei Muita coisa Você não é Eu já vou lhe igual Desculpe, morena, marina Mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém Nem eu Nem eu Nem eu É Quem me envelteu O amor Não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Nem ninguém O amor Acontece na vida Estavas desprevenida E por acaso Eu também Mas como acaso É importante Querida De nossas vidas A vida Fez um brinquedo Também Não fazes favor nenhum Em gostar de alguém É Nem eu Nem eu Nem eu Quem inventou o amor Não fui eu 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 Nem ninguém Ninguém Ouça Vá viver a sua vida Com outro bem Hoje eu Hoje eu já cansei De pra você Não ser ninguém O passado Não foi o bastante Pra lhe convencer E o futuro Seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar Com você for morar Meu mundo Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me Não sei se me esplendem Eu nada pedi Nem a você Nem a ninguém Não fui eu Quem caiu Sei que você me entendeu Sei também Que não vai se importar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Se o meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Meu mundo caiu Meu mundo caiu Meu mundo caiu Cabocla O seu olhar Está me dizendo Que você está lhe querendo Que você gosta de mim Cabocla Não lhe dou meu coração Hoje você me quer muito Amanhã não quer mais não Não creio mais em amor Nem amizade Vivo só para a saudade Meu passado E nem sou A vida Para mim Não vale nada Desde o dia em que a malvada O coração Me estressalhou Sertaneja se eu pudesse Se papai do céu me desse Um espaço pra voar Eu corria na pureza Acabava com a tristeza Só pra não te ver chorar Na ilusão desse poema Eu roubo a um diadema Lá do céu pra te ofertar E onde há fonte de uma oreja Eu ergui a tua igreja Dentro do teu altar Sertaneja Sertaneja Por que choras quando eu canto Sertaneja Se esse canto é pouco tempo Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam mais do que eu Escute, meu grande amigo Preste atenção no que digo Vim despedir-me de ti Trocamos no abraço forte Desejos de boa sorte E o continente parte A tristeza Amarão contendo Até hoje estou vivendo Como o meu destino quer E este amigo até agora Não sabe que eu vim embora Por causa de uma mulher Pra não cometer um erro Prefiri este desterro Com toda resignação Pra eles a vida é bela Hoje ele vive com ela E ela no meu coração Escute, meu grande amigo Preste atenção no que digo Vim despedir-me de ti Relembro sem saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Da história triste Desse amor A história dolorosa De um fracasso 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 Por te querer Assim como quis Fracasso Por não saber Fazer-te feliz Fracasso Fracasso Por te amar Como a nenhuma Outra amei Fracasso Chorar o que já chorei Chorar o que já chorei Fracasso Eu sei Fracasso Por compreender Que devo esquecer Fracasso Porque já sei Que não esquecerei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Fracasso 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 Entra, pode entrar, a casa é tua Já te cansaste de viver na rua E os teus sonhos chegaram ao fim Eu sofri demais quando partiste Passei tantas horas tristes Que nem quero lembrar esse dia Mas, de uma coisa podes ter certeza O teu lugar aqui na minha mesa Tua cadeira ainda está vazia Tu és a filha prodiga que volta Procurando em minha porta O que o mundo não te deu E faz-lhe conta que eu sou teu paizinho Que há muito tempo aqui ficou sozinho A esperar por um carinho teu Voltaste, estás bem, estou contente Só me encontraste um pouco diferente Vou te falar de todo o coração Não te darei carinho nem afeto Mas pra te abrigar pode ocupar meu teto Pra te alimentar podes comer meu pão Hum, 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 hum O que é isso?